Bom dia pessoal, começando mais um vídeo, hoje a gente está aqui no parque, aqui no Cabo Polônio a gente dormiu aqui no espaço para motorhome, a gente pagou 300 pesos por motorhome que dá aí acho que 37,50 em reais, foi uma dormida tranquila no meio do nada e agora o sol já nasceu, está bem frio ainda, mas daqui a pouco está quente a gente vai agora ali pagar o ingresso, é um caminhão tipo todo aberto que vai levar a gente 8 quilômetros até a beira do mar e a gente está bencioso porque é uma comunidade inóspida que mora nesse local muito visitado aqui no Uruguai e a gente está cerca aí de menos de 100 quilômetros da divisa com o Brasil a gente dormiu lá e aqui é a recepção aqui do parque onde faz o pagamento, onde tem todas as informações e daqui que parte a nossa carona aí para a beira do mar bem-vindos ao parque nacional Cabo Polônio pessoal pagamos 350 pesos por pessoa, a gente vai nesse caminhão a galera já está se organizando para subir a Bianca está se organizando ali, já vai subir, Alberto está aqui, Márcia está vindo ali também e vamos partir pessoal, a gente tem 8 quilômetros para a gente ir no meio desse areião aqui até que está melhor um pouquinho, mas a gente passou num lugar ali bem difícil fica um meio alto de areia para o carro comum fica difícil passar aqui é trator e caminhão traçado Galerinha está aqui Bianca está lá em cima, Márcia está ali de boa e aqui está Alberto, Roberto o máximo e Bianca está lá em cima a gente deixou ela lá, não sei se está ainda Pessoal, aqui dá para a gente ter uma noção do caminho e a gente já vê o mar lá na frente a gente já está quase chegando, andando alguns quilômetros aí falta mais alguns ainda mas bora lá a gente já está e chegamos na praia, pessoal Oceano Atlântico Cabo Polônio Uruguai esse local tem esse nome por conta de uma embarcação espanhola que se afundou por aqui e lá na frente tem uma vila eu acho que é para lá que nós vamos acelera menino algumas casas espanhola espalhola oi 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 Pessoal, já estamos em terra. Não avisaram que podia trazer a bicicleta. Aqui pode andar de bicicleta. O nosso Uber nos trouxe até aqui. E a Bianca está lá em cima. Olha onde ela veio. Agora está pedindo a mãe para ajudar. E aí é o seguinte. Vem um grupo e volta outro. E estamos em Cabo Polônio. É o tipo de uma península. A gente vê que o mar está ali. E aí o mar está logo ali. É uma ponta. É um povo histórico. Um patrimônio de Cabo Polônio. Gastronomia. Alojamento. Arte, moda. Artesanato. Banhos. Praia. Provisão. Não sei o que é. Reserva de lobos marinhos. Jogos para crianças. E caminhos. Farol e as rocas. É isso aí. Mais informações aqui também. Aqui tem um pequeno mapa. Como eu falei com vocês. É uma ponta. Tem a praia norte e a sul. E essa ponta aqui entra para dentro do mar. Legal, cara. Estamos muito satisfeitos de estar aqui. Não estava nos planos, mas deu tudo certo. Vamos passar o dia aqui. De duas em duas horas tem... Um Uber que vem buscar. Esse caminhão vem trazer e ele vem buscar. E agora a galera está indo embora ali. Daqui a pouco somos nós. Bora lá. E agora a galera está indo embora. Pessoal, eu estou me sentindo visitando uma cidade fantasma. Não vi ninguém até agora. Somente os turistas que estavam saindo. Mas a esperança é encontrar alguma pessoa. Aqui na frente tem o Museu Sensorial. E vamos nós. Mas tem sim. A gente vê que tem marca de carro. Talvez os moradores podem ter e 4x4. Para chegar até aqui. Tem um cavallo lá na frente. E lá vamos nós. Beco, o que significa Saluz? Eu vejo esse nome já em vários lugares. Saluz. É aquele nome lá. Lá no verde. E olha só. Tem um peru. Veio aqui a falar com nós outros. E aqui nos achados e perdidos. Uma botinha de uma criança. Perderam aqui. Deixa ela aí. Deixa porque o dono vai voltar para acompanhar. Pessoal, uma dica que a gente vai deixar aí para vocês. Se você achar uma chave, um molho de chave, uma chave de um carro, em algum lugar, não leve, não tire do lugar onde você achou. Deixa lá porque o dono vai voltar procurando e vai achar. Se você mudar de lugar, ninguém acha mais. Então essa é uma dica. Enquanto isso, nosso peru está aqui com nós outros. E o peru está correndo atrás da galinha. E aqui chegamos no final da praça. Da goia para frente é na areia. Aqui tem um alto serviço. Chamando muita atenção. Eu acredito que você entra. Se serve, mas está fechado. Apaga e vai embora. Começa aqui também. Ele é na frente de uma família. Pessoal, eu conversei ali com os nativos e a gente estava intrigado por que as casas não tem energia elétrica e chega energia elétrica aqui. Mas foi acordado aqui que seria somente para o farol. Então a energia chegou aqui para manter o farol, que daqui a pouco a gente vai lá. E as casas não. Mas a gente tem visto vários pontos públicos de carregamento de celular através de placas solares. Assim como esse. Plaquinha solar. E aí tem a entradinha para colocar aqui o USB para carregar seu celular. Está meio enferrujado. Não sei se funciona não. Depois a gente pode fazer um teste. E vamos continuar explorando esse local diferente. Eu acredito que aqui tem pousadas. Eu acredito que à noite isso aqui deve ficar muito legal. Os barzinhos abertos, restaurantes. Agora são, acredito que umas 10 horas da manhã. 9h20 ainda. O povo está dormindo. E agora é uma peleia. Uma peleia. Que briga de cachorro. Esse é o nosso cachorro, que ele está defendendo a gente. Vai ter briga já já, que ele tem osso. Aqui é uma pousada. E lá vamos nós. Pessoal, a gente já está vendo aqui a praia bem de perto. E vamos seguir aí até o fim do caminho. Eu sempre digo, o caminho é mais bonito do que o destino. Então, temos que aproveitá-lo. Cris, eu vou fazer uma pergunta para você. Você moraria no local como esse? Sim. Moraria. Para sempre? Acho que sim. A gente consegue se adaptar. Mas assim, esse passeio com certeza vai ser muito legal. Mas eu acho que se a gente vier para passar um, dois dias aqui e dormir, a gente vai vivenciar muito mais a cultura. Vai ter mais contato com as pessoas. Mas vai valer a pena assim mesmo. Mais um peru aqui dando boas-vindas. E olha que bonito. Olha lá. Olha que bonito, pessoal. Muito dócil. Vamos embora com nós outros? Agora a gente está chegando na zona sul. Aqui já é calçado, olha. E eu acredito que seja uma pousada. Tudo isso aí. Vários pontos. Mais um peru cá. E agora, lá na frente é fechado. É a base. Não pode passar a base e cabe o Polônio. Pode ser uma área militar. Mas podemos ir para a praia. Muito bonito, pessoal. E o peru está aqui. Ele está sentindo o nosso cachorro de estimação. E a água vem até aqui em cima, de acordo com a maré. Incrível. E a água vem até aqui. Pessoal, uma curiosidade que eu acredito que seja, não tenho certeza, depois a gente pode tentar se informar, é sobre a água para o povo sobreviver aqui. A gente viu que tem uma mangueira que vem e vai para uma bomba. Ali na frente tem um filtro. E talvez aqui tenha um dessalinizador para poder manter a comunidade. Tem aqui um caminho de 700 metros. Dificuldade mediana. E olha, nós vamos ter que levar esse peru para a gente, hein? Virou nosso amigo. E a gente vai caminhar aqui agora. A gente está saindo da praia do norte e vamos para a praia do sul. E estamos circulando aqui a área do farol. Pessoal, e a gente estava caminhando aqui e aí encontramos aqui dois amigos que já fizemos amizade. Batemos um papo aqui. Esse é o Moisés. Meu amigo Kuti. Inclusive o Kuti nos convidou para ir para a sua casa. Conhecer sua casa. Lá no plano B, não é isso? É. E aí nos vemos. Nos vemos, amigos. Salve. Bom dia. Sim, graças. É isso aí, pessoal. Depois de bater um papo ali com Kuti e com o Moisés, bastante tempo, uma meia hora conversando sobre o povo, como que é a água deles aqui. Eu pensei que era dessalinização da água, mas não é. Foi um projeto que eles fizeram para criação de linguado. Mas dizem eles que não deu certo. A água daqui é de poço. Ele falou que com seis metros de perfuração aí já se encontra água de boa qualidade. E a gente continua aqui caminhando. E é engraçado que eles perguntaram sobre a nossa vida. A gente falou que morava numa casa rodante, numa Kombi. E eles nos aplaudiram. E nos ofereceram. Se a gente quiser ficar aqui, o Kuti tem uma... Tipo de uma pousada. E a gente poderia ficar uma semana que ele não cobraria nada. Gostou da nossa história. O pessoal... Pararam aqui para dar uma contemplada na natureza. Aqui tem algumas informações também. Tipos de animais. Aqui tem um mapa. Com algumas informações. E aqui os pássaros. A falda marinha, né? E aqui é lugar para contemplação. Agora a gente vai ver aí os leões e os lobos marinhos. Ó, é evitar conversa. No máximo 20 metros. Não jogar lixo e nem levar cachorro. Aqui tem um caminho. Que não precisa passar pela praia. Se a maré estiver alta. Eu volto para a vila. E aqui o portal. E a gente já está ali também do lado de fora do farol. Pessoal, eu não sei diferenciar qual que é o leão e qual que é o lobo marinho. Mas ali na frente a gente já vê alguns. Eles são da cor das pedras. E aí não dá para diferenciar muito. Aqui na frente. Muito vento, pessoal. Talvez o ruído do vento atrapalhe um pouquinho a filmagem. Olha, mas lá na frente tem. Estou vendo dois. Pegando o sol lá na frente. Mais um. E dentro da água tem alguns ali. Vamos tentar ir mais perto. Não, não dá. Aqui eu andei mais um pouco. Dá para a gente ver mais um pouquinho de perto. Tem vários tomando banho. E aqui na frente, em cima dessa pedra. Vamos ver se eu consigo mostrar. Tem um aqui tomando sol. Mais na frente ali tem outro. É da cor da pedra. É muito difícil de ir. E lá na frente tem outro. Mas tem vários. Tem vários. Ali na frente já vi que tem massa. Olha, estou aqui agora. debaixo aqui do farol. Aqui a gente já viu o outro lado. Aqui de Cabo Colônio. E muitos... Não sei se é leão ou se é o lobo marinho. Aqui na frente. Aqui na frente. Aquela pedra ali está cheia. Olha só. Muitos. E tem mais de 30. E eles ficam ali. Tomando sol. De boa. Aqui para eles é um santuário. E vamos continuar aí a nossa caminhada. Pessoal, agora eu vim bem na beiradinha aqui. Para aproveitar e ver se a gente consegue trazer a imagem para bem perto. Eu não sei se está dando para ver direito. Porque eles são bem da cor da pedra. Mas só essa imagem aí valeu para ser. A Cris e mais a Bianca estão ali. Vem mais pessoas observando. E o farol, olha. Incrível. Pessoal, algumas espécies. Mais presentes aqui. E outras menos frequentes. Esse aqui é o leão. Marinho. Esse aqui é o lobo. E aí tem ali o elefante marinho. E o lobo marinho subantártico. Já os mamíferos aqui. As baleias. A orca. É ocasional. Tem ali a baleia franca austral. Que é de agosto a setembro. E a toninha. Que eu não sei se é baleia. Esse é um golfinho. É frequente. É isso aí. Vamos seguir aí. Conhecendo mais um pouco aí da orla. Aqui de Cabo Polônio. Pessoal. A gente veio dali. Da área de proteção ali dos lobos. Marinhos. Do farol. E agora a gente está aqui. Nessas casinhas. Que só existe aqui. Olha. Não tem muro. Não tem. Cerca. E não tem gente também. Não vemos ninguém ainda por aqui. Bora lá. Vamos continuar aí na rua. A gente andando por aqui. A gente observou que todas as casas tem nas portas ou na janela um adesivo. Aqui de controle de edificação. Do governo de Rocha. Então. Tudo aqui. Não foi feito de qualquer maneira. Teve alguma autorização de construção. E continuamos aqui a nossa exploração. E encontramos a ovelha negra da família. Pessoal. E daqui a gente vê a parte da praia do norte. E vemos também agora a praia do sul. E é muito interessante essas casas. Sem muros. Sem cerca. Sem nada. Mas. É uma pena que aqui não é moradores. Aqui é somente. Veraneiros. A gente não vê ninguém. Casas todas fechadas. Talvez. Se no final de semana. Vem alguém por aqui. A gente vê marca de carro. Pra chegar só 4x4. Mas é muito interessante. Esse equipamento aqui. Eu não sei pra que que é. Não sei mesmo. E a gente veio dessa posição, pessoal. A gente entrou lá na frente. Atravessamos aquela floresta. E viemos da região lá da ruta 10. E outra coisa interessante aqui também. Todas as casas tem nome. Cada um com um nome diferente do outro. Pessoal, ainda quero um dia voltar aqui. Num verão. Num final de semana. Com essas casas todas habitadas. Pra poder estar fazendo esse mesmo percurso. Falando oi com todo mundo. Vendo pessoas. E agora a gente vai descer aqui até a praia. Depois a gente vai atravessar pra outra praia. Do norte. Muito interessante. E aí a gente tá aqui de boa. Apareceu mais um... Um peru. Mais um cachorro. Amigo aqui, ó. E a gente andou bastante. Estamos aqui. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Aê, garoto. E aí a gente veio de lá. O farol tá lá na frente, ó. Dá pra ver a pontinha dele. E do nada a gente encontrou aqui uma estátua. De a última mulher charrua. Charrua. Uma estátua parece que de ferro. E de longe assusta, hein? Tem um QR Code aqui. A Cris tá tentando... É... Ler aqui pra ver se conta um pouco da história. Tem um sinalizador ali também. Eu acredito que a noite é uma luz. Ela carrega com a energia solar e clareia ela. Durante a noite. E são as curiosidades aqui. De Cabo Polônia. A gente viu agora mesmo também ali uns golfinhos. Só que eu não tava filmando na hora. Vamos ver se eles aparecem de novo. Pessoal, vocês não estão sentindo aí mais. Apesar do sol. Tá muito frio. Então, ventinho. E essa é a praia sul. Aí a gente tá observando o golfinho. Olha quem a gente vê. Bianca. E vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.